E é ao vivo que eu vou voltar com o Fred Silveira, que vai trazer a informação de uma quadrilha presa por roubo de carros e também celulares. Ó os meninos no camburão, rapaz, encheu o camburão, hein? Deixa eu contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ainda bem que o camburão é espaçoso, né Fred? É espaçoso, e é metade e metade, você sabe o que é isso? O que é isso? Metade maior e metade do tal do de menor. Vim! Então foi três presos e três... Aprendidos. Exatamente, professor Branquinho. Ó, esse grupo aí, criminoso, vinha colocando terror ali na região do Itaipu, não somente nessa noite anterior, onde eles cometeram diversos crimes, mas a própria polícia aponta que eles já vinham cometendo crimes bem antes desta noite. Eu tô aqui com o tenente ao meu lado pra conversar com a gente. Tenente, é um grupo que já vem colocando ali o terror de verdade, colocando medo nos comerciantes. Boa noite. Boa noite. Tenente, levantamento feito pelo tático de certo batalhão, seis indivíduos, como disse, três maiores de idade e três menores, eles realizaram no mínimo quatro roubos de veículo durante essas duas semanas e uma tentativa de roubo de veículo. Foram outros crimes também, de roubo a transeunte, levaram vários celulares que tá na posse agora já da autoridade. Agora, tenente, eles tinham essa preferência, né, na hora de cometer os crimes, principalmente muitos celulares, principalmente esses mais modernos. Era o que realmente eles buscavam nesses crimes? Sim, esses seis indivíduos, eles fizeram associação criminosa e eles se juntaram pro acometimento de crimes. Cada um tinha a sua função. Uma função era um piloto, ele tinha escolher as vítimas, outra função ele tinha de guardar os produtos decorrente dos roubos, os celulares, os veículos. Então, apesar de pouco tempo, eles estavam bem organizados. Agora, tenente, o recado que fica pra criminalidade e pra população na região do Itaipu. Agora, podem ficar tranquilos que pelo menos esses seis aí foram tirados de circulação. Com certeza. O sétimo batalhão, que é a região do Itaipu, a gente trabalha diuturnamente, tentando combater qualquer tipo de crime. Principalmente esses crimes mais violentos, que a população sente mais, que é a questão de roubo de veículo, a questão de roubo a transeunte. Esses são os crimes que a gente tenta combater mais firmemente. Olha, tá aí, parabéns ao pessoal do sétimo lá, viu, Branquinho? A toda a equipe que tira de circulação esses criminosos. Eram violentos, agressivos, paravam as pessoas na rua pra cometer esse tipo de crime. Foram presos três, três menores também apreendidos. Cada um deles tinha uma função determinada nessa organização criminosa. E a polícia acredita que eles já vinham cometendo, sim, esse crime há bastante tempo. Na noite anterior da prisão e da apreensão, eles já tinham cometido dois roubos ali também na região. Não, mas já tinha uns dois, três meses que esse grupo agia aí na região do Itaipu. Branquinho? Muito obrigado, Fred Silveira, trazendo todos os detalhes. Agradeço ao Tenente Moessa e o pessoal de todo o sétimo batalhão lá, o Batalhão Triunfo, dando cadeia nessa malaiada na região sudoeste de Goiânia e fazendo um grande trabalho. Valeu, Fredão. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.